Vamos ver todas as personagens de Demetrius Demir até o momento. Nessa série, Demetrius Demir faz o papel de Aileen, uma personagem com o poder especial de emitir eletricidade. Ela não pode tocar em ninguém, por isso usa luvas o tempo todo para não machucar seus entes queridos. É amigável e carinhosa, mas quando fica com raiva ela literalmente solta faíscas. Uma jovem russa rica que teve de sair de seu país por causa da Revolução Russa. Ela foi para Istambul e começou a trabalhar em uma lavanderia. Alia, como seus vizinhos turcos a chamam, é uma mulher forte que tenta salvar o seu e o futuro de seu irmão. É uma jovem que trabalha como garçonete para cuidar de sua mãe doente. Ela que adora cozinhar, sonha em se tornar uma famosa confeiteira. No entanto, a doença de sua mãe faz com que ela desista desse sonho. Passando seus dias entre casa e trabalho, a vida dela dá uma agitada quando conhece Burak, um jovem rico e paquerador, mas ela não dá a mínima para ele. Aos poucos anos os dois se aproximam e se envolvem. Demetios Demir dá vida a Demet, uma garota por quem um dos personagens principais se apaixona. Mas ele não tem coragem de declarar seu amor. Os dois trabalham juntos e as outras coisas se complicam quando o rapaz precisa ajudar um amigo. Lali é uma garota bem intencionada, prestativa, honesta, não prejudica ninguém a sua maneira e é muito natural. Ela se formou em história, mas trabalha com sua mãe em uma floricultura. Por ter sido abandonada pelo pai e ter sido traída pelo namorado, ela não acredita mais nos homens e no amor, mesmo não admitindo nem para si mesma. No fundo a moça anseia pelo amor verdadeiro. Sua vida vira de cabeça para baixo, quando encontra o Nur em um encontro às cegas e descobre que está grávida três meses depois. Aicel, uma mulher depressiva, que após tentar tirar a própria vida, recebe ajuda de um estudante de medicina que sugere que ela faça aula de dança para se animar. A dança torna-se o foco principal dos dois, e por coincidência, eles se encontram participando de competições sob a orientação da escola de dança Sengu. Os dois começam a fazer sucesso e se envolver emocionalmente um com o outro. Sanen é uma jovem que sonha em ser escritora. Ela trabalha na mercearia da família, mas seus pais querem que ela consiga um trabalho melhor. Ela é intimada por eles a se casar ou arrumar outro emprego. Sua irmã ajuda a conseguir uma vaga na agência de publicidade onde trabalha. Sanen é autodidata e tem memória fotográfica. Sua inteligência, ingenuidade, atrapalhadas e beleza, chamam a atenção de Dian Di Vitti, o dono da empresa. Eles se apaixonam e vão viver altos e baixos para ficarem juntos. Zeynep nasceu em uma família pobre e tem poucas oportunidades na vida. Seu pai é alcoólatra, sua mãe é fraca e seu irmão morreu por falta de tratamento médico. A sorte da garota muda quando a família que emprega sua mãe como faxineira se oferece para adotá-la. Seus pais concordam. Ela aprende a ser amada e é rodeada de coisas bonitas, mas carrega um sentimento de não pertencer. Zeynep se transforma em uma jovem inteligente, educada e bonita. No entanto, este conto de fadas chega ao fim quando sua mãe biológica reaparece buscando recuperar o controle da vida da filha e levá-la de volta para a casa onde ela nasceu. É uma designer de moda e blogueira, que acredita ter descoberto o segredo dos homens, e é muito popular por escrever sobre relacionamentos. Ela é linda, independente e bem sucedida. Afirma que usando as táticas certas pode conquistar qualquer homem. Então faz um desafio com suas seguidoras e suas amigas de que vai conquistar um homem usando essas táticas e vai postar o progresso do seu experimento. O que ela não contava, era que o homem, Keran, que foi escolhido como alvo, tinha o mesmo pensamento em relação ao sexo oposto. Eles descobrem que esses truques não valem nada quando o amor verdadeiro aparece. Demetrios Demir dará vida a Ilkin, uma gerente de revista. Uma mulher linda e independente que tenta preencher sua sensação de vazio com relacionamento com seu parceiro. Atriz afirmou em entrevista que é uma personagem diferente e que ela ainda não tinha interpretado.